Olá gente, tudo bom? Aqui é Rafa Fustan e eu tinha dito para vocês que eu ia na cabine de imprensa com o vídeo da Sony Pictures e se você já é assíduo aqui do canal ou tem me acompanhado nesse tempo, você já deve ter visto que eu amo Colin Hoover, eu resenhei quase todos os livros dela aqui no canal ou no site, desde que ela começou a ser publicada no Brasil, sou grande fã do trabalho dela. Em 2021 eu li o livro É Assim Que Acaba e é um livro que literalmente acabou comigo, eu costumo fazer esse trocadilho porque eu peço desculpas aqui aos homens, às mulheres muito jovens, às meninas super jovens ou às mulheres que, graças a Deus, nunca sofreram por um amor tóxico, porque é muito difícil. E a Colin Hoover, ela trouxe nessa história uma potência muito grande de se discutir sobre esse tema. O livro não só virou um best-seller, uma modinha de TikTok, o livro é muito mais do que isso. Eu acabei de receber aqui em casa, eu comprei a edição de capa dura, que a Estoura Record, através do selo da galera, lançou. Ela é lindíssima. Eu cheguei a reler algumas partes, mas eu não tive tempo de reler o livro todo. Mas eu vou comentar com vocês aqui sobre o filme. E primeiro eu vou começar sem spoilers e depois eu vou entrar nos spoilers, tá gente? Então, e fazendo comparação com o livro também. Aí vocês escolhem aí o que vocês preferem. Quando eu cheguei na cabine, eu esperava ver mais pessoas. A gente costuma ter uma média de filmes que bombam, assim, de livros principalmente, de até 100 pessoas na cabine, 200, lotam duas salas. Para mim, a surpresa das pessoas que eu contei, tinham apenas 30 e poucas. Mas eu vi que ia acontecer em outras cidades e em São Paulo, como sempre, ia ter pré-estresse. Cidade que sempre tem os maiores pré-estresses aqui, ou os melhores eventos do Brasil. O Rio está ficando bem atrás já tem um tempo. E aí, quando eu cheguei lá, eu já tinha visto no sábado, quando foi vendo a mina, eu fui almoçar no mesmo shopping, um painel que tinha do É Assim Que Acaba. E aquele painel é muito forte. Porque quando você vê flores numa capa, você talvez não imagine o quanto essa história é triste. O quanto ela traz uma bagagem da vida de muitas de nós mulheres. Das nossas mães. Eu acho que vai ser difícil de não chorar, hein, gente. Das nossas avós, das nossas tias, das nossas amigas. É muito difícil, infelizmente, falar sobre violência matrimonial ou, enfim, de relacionamentos afetivos. Violência contra a mulher é muito forte. E o relacionamento tóxico, ele faz com que a gente não perceba, por se amar menos e amar mais a pessoa, a gente inventa desculpas para tudo o que acontece. É sobre isso essa história. A Lily, vivida maravilhosamente bem pela Blake Lively. Se você só conhece ela de Gossip Girl, eu amo Gossip Girl também. A Cecília Von Zica que escreveu histórias, já li todos os livros, já comentei, já vi toda a série. Acho que ela está excelente como Serena, mas ela é muito mais do que isso. Ela já era muito mais do que isso quando ela fez As Amigas, Quatro Amigas e Um Dia de Viajante. Quando ela fez A The Line com Harrison Ford, que ela dá um banho. E agora aqui, como a Lily Bloom, essa moça que já tinha sofrido com um pai que agredia sua mãe. E que, de repente, ao mudar-se de cidade, tentar realizar o sonho da vida dela, que é abrir uma floricultura. Ela acha que está no melhor momento da vida. O primeiro momento, a primeira... Isso não é um spoiler, porque isso tem no trailer. A primeiro momento a gente vai vê-la se despedindo do pai dela. E esse momento é muito crucial no entendimento dessa história. Porque a gente percebe o quanto ela não tinha admiração pelo pai. Mas por que não tinha essa admiração? A gente vai descobrindo. E vai descobrindo, inclusive, por que ela não consegue fazer ali um discurso que enalteça esse homem. Porque, para as pessoas do lado de fora, ele era um grande homem trabalhador. Um grande pai de família que, inclusive, teve um cargo público naquela cidade. Ela, então, vai morar em Boston, fugindo disso tudo. E, quando ela vai morar em Boston, ela acaba, num dia, num terraço, conhecendo o Riley. O Riley, ele é um cara... Aliás, depois eu vou falar sobre o livro, tá? Mas o Riley, ele é um homem que... Ele é muito charmoso. Ele é muito sedutor. Ele sabe disso. E ele ainda é neurocirurgião. Ou seja, ele é o combo do cara perfeito. Ela está num momento sensível. Sem pensar muito no que vai ser feito da vida dela. Ou no que vai daqui para frente. Ela está assistindo sozinha. E vão acontecer algumas coincidências que vão juntar esses dois. Inclusive, ele é vivido pelo Justin Baldoni, que é o diretor que comprou os direitos antes do livro estourar. Ou seja, viu essa mina de ouro, né? Teve visão de jogo. E ele é o cara que faz o Riley, que é esse médico, né? Que a gente vai, certamente, odiar ao longo da história. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Riley Kincaid, ele é exatamente o que o relacionamento abusivo, afetivo, tóxico, da pior espécie é. Ninguém no início mostra as suas garras. Ninguém no início é péssimo. A gente namora o namoro deles. A gente torce por eles. E, para completar, ele tem uma irmã que é uma graça, que é vivida pela Jenny Slate, né? Jenny Slate, que faz a Lisa. E ela tem um namorado, marido, também, que é muito fofo. Então, aquele casal que vive ali, né? De melhores amigos deles e que vão acabar, né? Ajudando a juntá-los. Eles são um casal que são o oposto do que eles se tornarão. A gente precisa lembrar que essa história é sobre um relacionamento que envolve agressão. Recentemente, eu vi que uma pessoa da minha família que é menor de idade estava lendo esse livro. Eu me pergunto como com menor de idade, tão menor, porque o livro é indicação de 16 anos. Mas eu acho que nem as meninas de 16 vão conseguir pescar o quanto essa história é importante. Ah, fala, não deve ser dito que as pessoas têm relacionamento. Não, não estou dizendo isso. Mas é que, por muitas vezes, eu vi pessoas que, e que bom que são assim, que têm relacionamentos muito longos, que o marido sempre foi excelente, começou a namorar na escola. Não terem a empatia, a percepção de que são uma minoria. De que muitas de nós passamos por relacionamentos que nos destroem. Que mais do que somar, mais do que nos... Eles nos consomem. Eles nos fazem sentir muito pequenas. E a gente não percebe isso. Como eu disse para vocês, daquela frase que eu escutei de psicólogo, era que eu me amava menos de menos e amava essa pessoa demais. Independente do que eu vivi na minha vida, ou do link ou conexão que eu vou fazer com essa história, ou você aí do outro lado, vale a pena dizer que o filme em si é um filme com uma história importante, com um final totalmente eloquente, é o que acontece com milhares, centenas, milhões de mulheres, na verdade. Nem sei quantificar quantas. E ele cumpre tudo ali que ele precisa entregar. É uma história sofrida, é a história de muitas mulheres. E mais do que isso, é uma história de pedido de ajuda. Porque sabe aquela história de a pessoa que está muito drogada, ela não consegue perceber o quão drogada ela está? Relacionamentos desse gênero podem ser considerados, sim, um vício, um álcool, um craque. A gente não tem a menor condição de se controlar e de saber o que a gente está fazendo e o que está acontecendo ao nosso redor. A gente fica cega. Eu destaco aí também o papel do Atlas, que é vivido pelo Brennan Sklina. Ele faz o Atlas Corrigan, que é o primeiro namorado e que vai ter uma história muito importante para salvar essa mulher ou para ela. Na verdade, eu não digo salvar, porque eu não gosto muito da história do príncipe encantado que salvou. Eu gosto, sim, de pessoas que te trazem para a sua realidade, que te veem, fazem você se olhar no espelho e dizer, olha, você já foi tudo isso, você segue sendo tudo isso. Não se diminua. Então, é muito importante essa bagagem na história. Eu acabei de pegar aqui o nome do rapaz, do outro que faz Marshall, que é o Hassan Minhaj. Ele é o marido da Alya, a Alyssa, que é a irmã dele. Existem cenas muito fortes, Rafa? Sim, existem cenas de agressão. E existem cenas que têm os diálogos. Tudo que a gente viu de diálogo aqui, eles estão nesse filme também. Eu não tenho outra nota para dar que não seja excelente. Eu me debulhei em lágrimas pelo menos três vezes nesse filme. E ainda que não seja... Eu vou falar sobre o livro agora, mas... É uma coisa, gente. É muito bom. O filme é produzido pela Blake Lively. Ele é produzido pela Colin Hoover, a escritora, quem criou essa história. E ele tem, lógico, a direção e a atuação do Baldoni. Inclusive, foi um pedido da Corru. Está rolando aí uma história de que eles não estão mais se seguindo, de que não sei o que lá. Mas eu acho essas intrigas, essas sofocas tão pequenas, perto de um projeto que é tão importante. Mas eu entendo que as pessoas queiram saber sobre essas coisas, até porque vão querer uma continuação. E existe o É Assim Que Começa, que é o da capinha azul. Porque eu não estou aqui com ele. Mas, enfim, assistam e depois vêm me dizer o que vocês acharam. Combinado? Eu vou gravar agora com esse...